Sim, emagreça sem dieta, inclusive comendo chocolate, eu vou te provar por quê. Eu vou te provar o que eu falei agora. Esse quadradinho aqui, tá vendo? Sabe quantas calorias tem aqui? 40 calorias. Ou seja, você pode usar como pré-treino, você pode usar como sua sobremesa, porque isso não interfere na sua dieta de emagrecimento. Porque é uma quantidade pequena perante a 2 mil calorias que você deve consumir no seu dia. Você percebe que com o equilíbrio, não precisa de terrorismo, você consegue comer chocolate e ainda assim emagrecer, contanto que você saiba a quantidade que você está comendo. Comendo com equilíbrio e procurando produtos de mais qualidade. Por exemplo, esses chocolates que não têm gordura vegetal, que é a gordura vegetal hidrogenada, eles são de mais qualidade. Ou seja, ajudam na sua saúde, ajudam na sua saciedade. Mais que isso, os chocolates que têm mais teor de cacau, 40, 50, 60, 70%, são chocolates que têm menos açúcar. Porque se eu coloco mais cacau, eu tenho que diminuir o açúcar. Ou seja, também têm menos calorias. Você percebe que com equilíbrio e inteligência é possível emagrecer sem dieta? Que é o que eu ensino aqui no meu perfil, nos meus cursos. E para você encontrar os chocolates da maior qualidade possível, você encontra aqui, no Empório Varanda.